Atendendo a pedidos, o vídeo de hoje é sobre faixa da vista. E se você não sabe exatamente sobre o que eu estou te falando, pode ficar tranquilo que no final desse vídeo as coisas vão ficar muito mais claras para você e você vai ter controle sobre os elementos que aparecem nas suas plantas baixas. E antes de eu começar então a falar sobre faixa da vista e como a gente faz para configurar ela, eu preciso deixar clara algumas coisas aqui sobre o Revit. Então quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E se você já não segue por aqui, você já sabe muito bem isso. Então basicamente todas as plantas, cortes, fachadas, tudo isso vai partir desse modelo único. E além disso, outro ponto que eu preciso ressaltar é que a gente trabalha também com níveis. Então como vocês podem ver aqui nesse modelo, aqui a gente tem vários níveis, tá? E esses níveis vão dar controle para a gente em relação à altura dos elementos, em alguns casos, como as paredes que vão ter base em um nível e topo em outro nível. E também a gente consegue localizar os elementos com base nesses níveis. E além disso, né, por que que eu tô falando sobre níveis para vocês? Para a gente ter uma planta baixa, a gente precisa ter um nível. Então a planta baixa vai ser com base nesses níveis que foram criados aqui nesse nosso projeto, tá? Então agora eu vou acessar uma planta baixa que a gente tem desse modelo aqui. Então eu vou dar dois cliques aqui. E como vocês podem ver, ela já tá configurada de forma correta, tá? Tô conseguindo visualizar todos os elementos que eu quero. A única coisa que eu não tô conseguindo ainda visualizar é que aqui a gente tem um chuveiro. E por enquanto, ele não tá aparecendo, tá? E por que que ele não tá aparecendo? Bom, basicamente, né, quando a gente vai gerar essa planta baixa, a gente vai passar um plano. E esse plano vai cortar esse modelo e a gente vai visualizar o que tá abaixo. Então a gente passa o plano e olha pra baixo. Então como o chuveiro tá lá em cima, eu não consigo visualizar esse chuveiro, certo? Só que se eu simplesmente pegar esse plano de corte e subir lá pra cima, né, pra conseguir visualizar o chuveiro, não vai dar muito certo, né? Porque até por norma, essas plantas baixas, elas têm que estar, então, a uma altura ali de por volta de um metro e meio de altura, tá? Bom, então eu vou mostrar pra vocês onde a gente configura isso, esse plano de corte. E depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, se a gente quiser só numa parte, então não na planta como um todo, mudar esse plano de corte, que é o que a gente vai fazer, então, pra resolver essa questão aqui do chuveiro, tá? Então eu tô aqui na ponta baixa e sem eu clicar em nada, eu vou vir aqui nas propriedades e aqui a gente tem essa parte de extensões. E aqui em extensões, a gente tem faixa da vista e esse botão aqui de editar. Então é aqui que a gente configura a altura desse plano de corte. Então eu vou clicar aqui. E como vocês podem ver, né, aqui tem vários parâmetros que a gente consegue alterar. E esse daqui é o plano de corte, que tá a um metro e meio. E como vocês podem ver, esses planos, né, daqui a pouco eu já vou falar sobre os outros que estão aqui também, eles são com base no nível. Tanto que esse plano de corte, ele tá associado ao nível 1 acabado, né, que é o que a gente usa pra inserir, então, os elementos de acabamento em todo o mobiliário, tudo isso a gente coloca nesse nível. E vocês podem ver que esse daqui a gente não consegue alterar. Por quê? Porque essa planta foi gerada com base nesse nível. Bom, beleza. Então, a um metro e meio a gente tá cortando. E se eu quiser alterar, né, a altura desse plano de corte, é só vir aqui e ajustar. Então digamos que eu coloque, vou até fazer um teste aqui pra vocês entenderem bem certinho o que vai acontecer aqui. Digamos que eu coloque a um metro, tá? Vou baixar o plano desse corte. Quando eu faço isso, eu vou ter que tomar cuidado com esses outros parâmetros aqui, tá? A gente tem aqui, ó, faixa principal e profundidade da vista. E nessa faixa principal, a gente tem topo e inferior. Então, basicamente, vou até colocar aqui, que tem um desenho que explica isso, Quando eu clico aqui em mostrar, a gente vai ter aqui, ó, bem em cima é o topo, que é esse plano. Depois a gente tem aqui o plano de corte, que é o que a gente acabou de alterar pra um metro. E depois a gente tem aqui inferior, que tá, então, a zero. Todos eles em relação a esse mesmo nível. E a gente sempre precisa que essa ordem, ela fique exatamente dessa forma. Então, eu preciso ter o topo, depois o plano de corte e depois ali o plano inferior. Eu não posso pegar o plano de topo e colocar pra baixo do plano de corte. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar um erro e não vai deixar eu concluir, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E além, né, desses planos, então, de topo e inferior, a gente tem aqui profundidade da vista, tá? E o que que significa essa profundidade da vista? Então, basicamente, né, depois de a gente estabelecer ali um plano de topo inferior e cortar entre eles dois, tem a profundidade da vista, que é o que a gente consegue visualizar depois. Então, o que que tá aparecendo? Então, nesse exemplo aqui, ó, essa parte amarela é a profundidade da vista. Então, notem que aqui a gente tem uma sapata, né? E se eu não tiver nenhum elemento aqui, né, porque se eu tiver uma topografia, algum piso, eu não vou enxergar de qualquer forma a sapata. Mas, basicamente, né, se eu colocar essa profundidade da vista pra visualizar aqui depois, eu vou conseguir, então, enxergar esse pedacinho que vai sair da sapata, tá? Bom, vou fazer uns testes aqui pra vocês conseguirem entender melhor essa questão da faixa da vista. E notem que agora eu troquei pra um metro, tá? E até então, a gente tava visualizando nessa planta, pelo menos as janelas ali, a parte do vidro, tudo certinho. Quando eu for dar um ok agora, o que que vai acontecer? Como eu baixei esse plano de corte, acontece que aqui nas janelas, olha, eu não tô mais visualizando o vidro. Até quando eu passo o mouse por cima, aparece ali a janela no fundo, mas, na verdade, a gente tá cortando abaixo do vidro. Então, por isso que eu não tô visualizando a janela. A mesma coisa, ó, vai acontecer aqui. Eu até vejo essa parte aqui, né, da estrutura, mas o vidro não. E pra vocês conseguirem entender melhor isso, eu vou entrar nesse corte aqui, tá? Então, eu vou clicar duas vezes nessa parte preenchida. E já tô visualizando, então, um corte ali, passando por esse nosso projeto. Então, como eu falei pra vocês, essa faixa da vista é com base nos níveis, correto? Então, se eu tenho aqui esse meu nível, significa que agora um metro, né, que foi o que eu estabeleci, vai passar um plano de corte. Então, eu vou dar um DL aqui no teclado, pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Vou clicar aqui nesse nosso nível, e vou colocar, então, um metro, a gente tá trabalhando aqui em centímetros, e eu vou passar aqui essa linha. E vou dar isso aqui duas vezes. Então, notem aqui, que essa janela, eu tô cortando ela aqui, ó. Por isso que não tá aparecendo o vidro. E aqui, a gente não tá, né, pegando nesse corte, aquela outra janela, mas vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa deixar, né, a um metro e meio, a gente vai conseguir visualizar todos esses elementos. Então, eu vou voltar lá, na nossa faixa da vista daquela planta, e vou voltar a um metro e meio, ó. Que se eu colocar, então, aqui, a um metro e meio, vai ser aqui o plano de corte. Então, agora sim, ó. Eu passo aqui no centro da janela, e vou conseguir pegar todos os elementos. Então, voltar lá, nossa planta baixa, vou voltar aqui na faixa da vista, e vou colocar, então, 150 e vou dar um ok. E já se ajustou, e notem que agora sim, ó, eu consigo visualizar a parte aqui do vidro, porque eu tô cortando esse vidro. Ah, e como que fica, então, a parte do chuveiro, né, se o chuveiro tá acima desse um metro e meio? Então, pra isso, a gente tem um comando que fica aqui na aba vista, e vistas de planta, e depois região da planta. Então, a gente vai fazer uma região, e só nessa região, a faixa da vista vai ser diferente. Então, vou clicar aqui em região da planta. Vou fazer aqui um retângulo na parte do chuveiro. Desco duas vezes. E aqui em faixa da vista, quando eu clico aqui em editar, eu vou mudar, então, a faixa da vista só desse perímetro que eu fiz, tá? Então, aqui, onde tá um metro e meio, eu vou trocar pra 220. Cuidando sempre, né, só pra o 230 aqui, ser o topo acima, inferior abaixo. E posso dar um ok. E confirmar mais uma vez. E agora vai mostrar o nosso chuveiro, que nesse caso, né, o chuveiro já tava modelado, ele só não estava aparecendo. Então, é isso, pessoal. Sabendo configurar a faixa da vista e as regiões de planta, né, pra gente configurar a faixa da vista em pontos específicos, a gente consegue ter muito mais controle sobre o que aparece nas nossas plantas baixas. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri